Liberando munição aqui! Foda, a gente não conseguiu nem dar um tiro. Ó, tem res aqui ó. É, ó, tem gasolina pesada aqui ó, peguei. Os caras do heli fugiram. Outra um, atenção, tem operadores inimigos por perto. Carro inimigo marcado. Outra, leve esses objetivos para um ponto de entrega para progredir na missão da facção. Donado. Ó, tudo deu bom. Correndo! Ah, levanta esse ponto aqui! Drone bomba inimigo na área. Outra um, a atividade da aumentação vai por perto. Fica de olho. Tem um time aqui na frente, tá? Tem um time aqui na frente. Ali no carro, no jeep marcado ali ó. Ó aqui ó. Beleza, beleza. É lado. Ficópia é bote. É bote. Nada não, é bote. Ah que caralho! É lado um, pôr do pôr do pôr. Tem mais vida aí! Ah, não tem boa atenção! Enquira de precisão inimigo. Cuidado. Ai, da um, não. Tem um lado parrando. Tem um patrão de operadores inimigos por perto. Ultra um, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Isso é ANDREW! Isso é coisa de compra aqui! É que no prédio da frente tem, ó. Vamos lá pra loja, vamos pra loja. Vamos lá junto com a amarela. Saiu por onde? Por baixo. Vamos sair por baixo. Vamos lá. Não tem nenhum atalho. É aéreo. Foi uma caçada de player, agora que eu vi. É. Indo pra lá. Ultra 1, atenção. Um pelotão de operadores... Pelotão, de novo. Estão atirando em mim. Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Está lá fora. Relaxa, estou contigo. Estão directo lá. Boa tarde, bebê. Boa tarde. Tomei, tomei. Tomei, tá brincando. Porra, é o de novo. Está do bobo lá, mas estão me marcando. Ultra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Tema, fica bem, cara. Uma lascada aqui. Obrigado. Um time... Uma treta com um time que não está fácil. E uma caçada em cima de nós, gente. Entra pra lá. Tomei. Tomei aqui, mano. Olha. Tem o seu Pinho. Cuidado. Eu tenho um jogger. Cuidado. Tô aqui Terry, Tô aqui Tô botando as peças no carro Pra ir buscar Dentro do banheiro aqui, não quebra não A lasqueira Dentro do banheiro Dentro do banheiro não pega não Quebradíssimo Foi dois, se resta se resta Tô de pé A doce entrou na cara dos dois Nossa Joker miserável Debrado Impossível Esse cara não Nada E Shockster Sniper Dois Em cima Dois Desceu, 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 entrou, entrou A doce A doce Ela é tão boa Tá curando o amigo Gol, 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 Gol Eu não tenho Vai, vai Dois 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 Dois